Várias regiões chinesas anunciaram que a onda de infecções por covid-19 atingiu seu pico em províncias como Henan, Jiangsu, Zhejiang e Sichuan, conforme destacou a imprensa local hoje. O prefeito de Pequim disse em entrevista que a capital superou o pico de infecções e que uma nova imunidade foi alcançada, embora tenha reconhecido que a cidade ainda enfrenta uma tarefa difícil no tratamento de casos graves. Autoridades de outras cidades, como Chongqing, no centro, garantiram que o número de internações hospitalares devido à covid-19 reduziu drasticamente a partir de 20 de dezembro e que o município ultrapassou o pico de infecções entre 12 e 23 do mesmo mês. No entanto, especialistas chineses esperam que o vírus atinja áreas rurais durante o feriado do Ano Novo Lunar, a maior migração anual do mundo, e que este ano será realizada entre 21 e 27 de janeiro. Normalmente, muitos trabalhadores migrantes retornam às suas cidades natais para passar as férias com suas famílias, o que deve fazer com que acelere a propagação da epidemia, segundo os cientistas. A temporada de viagens para o Ano Novo Lunar começou oficialmente no último sábado, com o aumento do número de deslocamentos facilitados desde que as autoridades retiraram a política de covid-0 em dezembro passado.